Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Infelizmente, nesta última terça-feira foi aprovado o projeto de lei que tem como principal objetivo acabar com a Uber e demais aplicativos de transporte no Brasil. Assista esse vídeo aí até o final para você ficar por dentro aí de tudo o que aconteceu e qual vai ser as implicações disso aí no futuro de nós motoristas de aplicativo. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando e eu sou motorista UberX em Florianópolis. Para não se esquecer, já aproveita e se inscreve no canal, agora vai ter o botão aqui embaixo, tem o sininho. Se inscrevendo sempre que eu postar vídeo novo, com dica, com novidade, você é avisado pelo YouTube. E já deixa aquele joinha aí para estar ajudando o vídeo. Foi aprovado nesta última terça-feira o projeto lei 5587-2016 que com a desculpa, com o pretexto de estar regulamentando o transporte por aplicativo tem a real finalidade, o real objetivo de restringir e até inibir a atuação da atividade em todo o Brasil. Para quem acompanhou ali a votação na terça-feira, viu como foi dura essa votação. Dura de se ver. Foi um evento assim, digno de Roma, digno do tempo do pão e circo. Um tremendo do teatro, uma tremenda de uma palhaçada. O deputado, a hora que pegava o microfone, a preocupação dele não era votar, não era esplanar, era aparecer. Era gente falando de time de futebol, era gente falando de outros projetos que nada tinham a ver com a votação, era gente mandando beijo para o pai, para a mãe, para o cachorro. Então assim, tinha de tudo. E aí nessa hora você bota a mão na cabeça e pensa assim, meu Deus, esses são os representantes do povo, os eleitos para nos representar. Esses são os escolhidos para fazer as nossas leis. E por fim, em meio a toda essa palhaçada, acabaram aprovando um projeto de lei ridículo que ao invés de regulamentar, ao invés de ajudar a promover o emprego, não. Quer só o quê? Restringir o funcionamento das plataformas, quer inibir a nossa atuação como motorista, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Isso e por quê? Em prol de uma categoria, em prol de uma minoria. E ao invés de resolver os seus problemas, de reduzir os seus custos, melhorar a qualidade do seu trabalho, está mais preocupada em acabar com a concorrência. Com relação aos nossos concorrentes, eu entendo a preocupação deles, o direito deles, de questionar, de brigar, porque a Uber é mais barata, a Uber é mais acessível, que alguns clientes, não todos, mas que alguns clientes do táxi migraram, digo não todos, porque assim, a Uber, ela veio preencher uma lacuna entre quem pegava táxi e quem andava de ônibus. Quem não tinha condições ou não queria andar de táxi e não gostava de andar de ônibus, quem andava indo de carro trabalhar, está andando de Uber. Quem saia à noite e aprofessa uma balada de carro, está andando de Uber. Agora, o nosso concorrente, ele não tem que querer acabar com a gente, extinguir a gente. Ele tem que pensar em quê? Reduzir custos. Ele tem que brigar com o governo, não para acabar com o Uber. Ele tem que brigar com o governo para reduzir custos, para reduzir imposto, para melhorar a tributação para o lado deles e tornar-se mais competitivos, tornar-se mais acessíveis. O grande problema do nosso concorrente é que ele não é acessível à grande maioria. Esse é o problema do nosso concorrente. Ele tem que se tornar acessível ao povo. Assim ele vai conseguir fazer frente ao motorista de aplicativo, de frente ao Uber. E não simplesmente querendo acabar, vou acabar com a concorrência, aí eu vou ficar sozinho no mercado e aí a coisa volta a ser boa como era. Vamos ser honestos, você acha realmente que todo mundo que pega Uber hoje, que vai deixar de andar de Uber se for regulamentado, vai migrar para o outro lado? Sério, você acha que isso vai acontecer? Boa parte ou vai voltar para o ônibus, ou vai voltar para o seu carro, ou vai andar a pé? A realidade é essa. Não teremos uma migração em massa para o nosso concorrente, ele não vai ganhar rios de cliente por conta da regulamentação da Uber e dos motoristas do aplicativo. Então é isso que tem que ficar na cabeça. O que muda com essa lei? Primeiro, a nossa atividade, que até então era uma atividade privada, particular, ela passa a ser uma atividade pública. E como tal, vai requerer controle, vai requerer regulamentação, vai requerer concessão da prefeitura. Ou seja, vamos dar poder aos políticos para decidir quem vai poder ser motorista de aplicativo, quem não vai. O controle, esse controle vai passar a ser da prefeitura, que vai determinar quem, quantos e como vamos trabalhar. Isso sem falar que agora vamos ter que ter veículos devidamente identificados, o luminoso no teto, a famosa placa vermelha, ou seja, vamos ter que ter carros de aluguel. E por fim, para fechar com chave de ouro, um taxímetro no painel para controlar os nossos ganhos, para que a prefeitura possa controlar e tributar. Em resumo, juntando aí essa necessidade de concessão, a identificação visual, o taxímetro, a placa vermelha, nós vamos acabar virando o quê? Nada mais, nada menos do que um táxi. Teremos de imediato então a diminuição da oferta de veículos na rua, porque nem todo mundo vai poder ser motorista de aplicativo agora, já que a prefeitura vai definir quem vai poder entrar e quem não vai. E quem faz Uber ou trabalho de aplicativo como renda extra também não vai conseguir sustentar, porque vai ter que trabalhar muito mais só para pagar os impostos, os tributos, para que assim, e aí depois, é que comece a ganhar algum dinheiro. Ou seja, dezenas de milhares de motoristas aí pelo Brasil, ou vão ficar sem trabalho, ou vão ficar sem a renda extra, vão ficar com menos dinheiro. Outra coisa que vai acontecer também é o quê? Com a diminuição do número de motoristas, diminuir a oferta, vai ser menos gente para atender os 10 milhões de passageiros que já temos hoje na Uber no Brasil. Isso sem falar no aumento da tarifa, que vai restringir o acesso à plataforma. Com o aumento de preço, nem todo mundo vai mais poder pegar o Uber, nem todo mundo mais vai poder utilizar a plataforma, os benefícios da plataforma. E aí eu penso naquela mãe carente, com filho no colo, numa porta de supermercado, num fim de noite, com chuva, precisando rodar ali seus 3 quilômetros, 4 quilômetros para ir até a sua casa. O que ela vai fazer? Menos carros na rua, o preço maior. Se antes ela conseguiria pegar um Uber pagando R$6, R$7, agora ela vai conseguir pegar um táxi, ou um táxi Uber pagando R$15, R$20? Não vai. Ou seja, as pessoas que hoje são um pouco mais carentes, que estavam sendo beneficiadas com a plataforma Uber, com essa regulamentação, não vão mais poder utilizar. Então assim, a lei ainda não está em vigor. Ela saiu agora da Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado, onde passa por uma nova avaliação, uma nova votação. Se aprovada, aí sim vai para o presidente sancionar. Nessa história toda, fica uma lição. Uma lição importante que nós, motoristas de aplicativo, precisamos aprender e rápido, que é o quê? A união faz a força. Os nossos concorrentes são unidos. Os nossos concorrentes têm força. Força perante o poder público, força perante os políticos. São organizados para ir para a mídia, para questionar. Enquanto nós somos o quê? Um bando de perdidos, um bando de desorganizados. Cada um por si, Deus por todos. Por isso eu falo aqui, eu alerto aqui e agora, para você que está me assistindo, você que é motorista, está na hora de nos unirmos. Está na hora de pensarmos juntos, de trabalharmos juntos, sob pena de perdermos a nossa profissão, perdermos a nossa fonte de renda, perdermos a nossa oportunidade de trabalhar, o nosso direito de trabalhar. Ontem aqui em Floripa, a categoria começou a se mobilizar, tivemos o nosso primeiro encontro. Vou deixar aqui algumas fotos já. E tem o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para a minha página no Facebook, onde tem mais fotos do evento que aconteceu ontem. Onde a categoria se reuniu, se encontrou, uma das primeiras vezes em muito tempo, para conversar, para dialogar, para começar a definir o próximo passo do que fazer. Então deixo principalmente a reflexão para você, motorista de aplicativo que está me assistindo. É, precisamos nos unir, precisamos nos ajudar, precisamos trabalhar em prol de um objetivo único, um objetivo comum. Garantir o nosso trabalho, garantir o nosso emprego. Agradeço mais uma vez a audiência, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora aqui no canal, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo, compartilha essa mensagem, para que todo mundo tenha ciência do que está acontecendo, para que todo mundo se toque, que a gente precisa se unir, precisa trabalhar junto, para que a gente não fique aí assistindo com cara de plateia o que os nossos políticos estão fazendo com o nosso Brasil. Um bom trabalho a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.